Hoje a gente vai ver os 3 melhores celulares para gravar vídeos por menos de 2 mil reais. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas para você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Pode ser gravando com câmeras semi-profissionais, profissionais ou até mesmo com celular. Então já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. As câmeras dos celulares de hoje em dia não tem nem o que falar, estão excelentes, dá para fazer muito material bom, muito vídeo, muitas fotos boas. Porém, de tantas opções que tem, a gente sempre fica na dúvida de qual comprar, será que o mais caro é o melhor, o mais barato funciona, custo-benefício, Uns custam mil reais, outros custam quase 10 mil reais. Então hoje eu vou te mostrar os 3 melhores celulares para fazer vídeos que custam até 2 mil reais. E o primeiro deles é o Redmi Note 9 Pro. É uma linha de celulares da Xiaomi, da marca chinesa, gigante chinesa. E esse celular, o Note 9 Pro, tem uma câmera excelente. Na verdade, ele tem um conjunto de 4 câmeras traseira e uma frontal e essas câmeras têm muita qualidade. Para fazer fotos, para fazer vídeos, essas câmeras funcionam muito bem. Há quem diga que a Xiaomi é conhecida como a Apple chinesa, só para vocês terem uma noção da qualidade que ela tem. E ela veio desbancando geral aqui no Brasil, celulares com muita qualidade e um preço muito bom. Então eu vou falar um pouco das configurações da câmera, o que ela consegue fazer de vídeo. Começando pela câmera frontal, ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels, muito boa. Principalmente para quem faz bastante stories se gravando, tem uma qualidade de câmera frontal, vai fazer toda a diferença. Então 16 megapixels em uma câmera frontal, que normalmente as câmeras frontais dos celulares saem abaixo de 10 megapixels. Esse tem 16, vai ter muita qualidade nos seus vídeos da câmera frontal. E na parte traseira, ele tem 4 câmeras, a principal com 64 megapixels, que é muita coisa para uma câmera, principalmente para uma câmera de celular. Tem muitas câmeras, nem de cinema profissional, não tem tanta resolução assim. Ele tem 64 megapixels nessa principal. Tem mais uma ultra grande angular, que é aquela que pega bem aberto todo o espaço, cabe muita coisa na foto, no vídeo. Uma câmera de 8 megapixels. Tem também uma câmera macro de 5 megapixels. A câmera macro é aquela que tira foto ou faz o vídeo bem de perto. Sabe aquelas coisas que fica, por exemplo, uma formiga ali, tu consegue tirar uma foto bem nítida, bem de pertinho dela. Essa é a câmera macro e ela tem 5 megapixels. E por último, a câmera teleobjetiva, a câmera de zoom. Ela tem 2 megapixels, mas ela é específica para dar zoom. É diferente daquele, quando você pega ali na câmera normal do celular e só dá aquele zoom com o dedo. É diferente, esse zoom perde qualidade. E com essa câmera, que é específica para zoom, ele não perde qualidade. Então, você vai ter um excelente vídeo, uma excelente foto de zoom. Agora, falando especificamente dos vídeos, do que esse celular consegue fazer de vídeo. A câmera frontal, a de 16 megapixels, ele faz Full HD até 30 frames por segundo. 24 e 30 frames por segundo. O que é suficiente para você fazer vídeos de conteúdo, de tutorial, de dicas, de vlog. Principalmente para conteúdos de internet, é excelente. E a câmera traseira, ela faz então vídeos de até 4K, 30 frames por segundo. O que é bastante coisa, é muita qualidade. E faz Full HD até 60 frames por segundo. Que você consegue fazer então, vídeos em câmera lenta com muita qualidade. E ela tem no aplicativo de câmera nativo, a função própria de câmera lenta. Onde ele consegue fazer até 240 frames por segundo. O que é muita coisa. Isso significa que a câmera lenta que esse celular consegue fazer, é até 10 vezes a velocidade original que você captou a imagem. Ou seja, alguém correndo, alguém pulando. Você consegue deixar 10 vezes mais devagar. E tendo muita qualidade, porque ele faz em Full HD, esse câmera lenta. E no dia de hoje, o preço que eu encontrei foi de R$ 1.987,63. Tem o link aí na descrição, se você quiser conferir. O segundo celular que eu trouxe aqui hoje, que tem uma qualidade excelente, é o Samsung Note 10 Lite. Esse celular também é incrível. Ele é uma versão mais barata do já consagrado Note 10. Mas ele não deixa de ter qualidade nas câmeras. Então eu vou falar um pouquinho das câmeras desse celular Note 10 Lite. Ele tem uma câmera frontal de 32 megapixels. Isso mesmo, muita coisa. O dobro de megapixels do celular que a gente acabou de falar, né? Do Redmi 9. 32 megapixels é muita coisa, tá? Tem muita qualidade, então, na câmera frontal desse celular. Como eu falei, pra quem faz stories, é excelente ter uma câmera boa. Uma câmera frontal boa, né? Mas também com uma câmera dessa, tem uma outra vantagem muito boa, né? Como geralmente a câmera traseira é muito melhor que a câmera frontal dos celulares, né? Em geral, a gente tem que gravar sem olhar a tela do celular, né? Sem olhar o que tá gravando, quando você tiver gravando vídeos seus falando, por exemplo. Então, se você tem uma câmera frontal boa, né? Dessa qualidade de 32 megapixels, você vai poder se ver ali e manter a qualidade de imagem, né? Porque 32 megapixels é até mais do que câmeras traseiras de muitos celulares. Então, você vai conseguir se posicionar melhor, sempre tá verificando se o foco tá pegando, se a luz que tá ali tá boa. Então, você poder se ver na imagem que você tá gravando é muito bom. E na câmera traseira, ele tem três câmeras, tá? A principal, com 12 megapixels, tá? Ele chama de dual pixel. Então, esse 12 megapixels, ele tem muito mais qualidade do que simplesmente só sendo 12, né? De outras câmeras, ele tem mais qualidade. Tem a ultra-wide, né? Que é aquela que pega totalmente aberto, né? Uma angulação bem aberta. Também de 12 megapixels. Então, tem muita qualidade nessa câmera. E também tem a câmera de zoom, né? Tela objetiva, também de 12 megapixels. Então, as três câmeras têm 12 megapixels, têm qualidade igual em todas as funções dela, né? Tanto na principal, na grande-angular e na teleobjetiva, né? O que normalmente a gente vê nos celulares é que eles mudam megapixels, né? De uma câmera pra outra, deixando sempre uma com mais, né? A principal com mais megapixels. E nesse celular, deixaram as três com a mesma qualidade, com o mesmo megapixels. E as configurações de vídeo desse celular são excelentes também. Na câmera frontal, ele faz em até 4K, 30 fps. Além da vantagem de você poder se ver, ela grava vídeos em 4K. Que não é qualquer celular que faz isso. E a câmera traseira também, ela faz 4K, mas ela consegue fazer até 60 fps. Significa que você consegue fazer câmera lenta e em qualidade 4K. O que é uma coisa muito legal num celular. Pra vocês terem uma noção, uma câmera profissional que consiga fazer, né? Essa configuração 4K, 60 fps, custa aproximadamente de 15 a 20 mil reais. E esse celular custa menos de 2. O preço dele, né? Na data desse vídeo, eu encontrei por 1.990 reais, tá? Então ele tem muita qualidade de câmera, de vídeo, configurações de vídeos excelentes. Principalmente pra quem faz vídeo na internet. Esse celular tem muita qualidade. E por último, não menos importante, o último celular pra você fazer vídeos com qualidade, custando abaixo de 2 mil reais. Na Motorola, On Fusion Plus. Ele é o celular top dessa categoria da Motorola, mas ele custa menos de 2 mil reais. E a câmera dele, né? A qualidade que ele entrega é muito boa. Então vamos falar um pouco das câmeras que ele tem. A câmera frontal tem 16 megapixels, o que é muito bom também, tá? Uma qualidade muito boa, né? Nessa câmera frontal, pra fazer selfie, pra fazer stories, como eu já mencionei. Tem muita qualidade em 16 megapixels. E a câmera traseira, ele possui 4 câmeras também. Uma principal com 64 megapixels, tá? O que é muita coisa. A segunda câmera é a ultra-wide, né? Aquela grande angular que pega todo o ambiente, tá? Ela pega muita coisa, cabe muita coisa na imagem. Ela tem 8 megapixels. Tem a câmera de macro, de 5 megapixels, né? Macro é aquela câmera, como eu mencionei no começo do vídeo, é aquela que você consegue tirar foto, fazer o vídeo, de coisas bem pequenas, né? Bem de perto. E ela tem 5 megapixels. E por último, a câmera de teleobjetiva, né? Câmera de zoom, de 2 megapixels. Então, tem muita qualidade nesse conjunto de câmeras do Motorola One. Se alguém percebeu alguma coisa, né? Alguma coincidência, é isso mesmo. Motorola tem as mesmas câmeras do Redmi Note 9 Pro, tá? É idêntica, tá? Os mesmos megapixels, mesma quantidade, as mesmas funções de cada câmera. Os dois celulares são idênticos. Quem será que copiou quem aí, né? E as configurações de vídeo, a câmera frontal, ele faz em Full HD, tá? A qualidade é excelente. E a câmera traseira, ele consegue fazer em até 4K. Também consegue fazer vídeos em câmera lenta, com muita qualidade. E o preço desse celular, que eu encontrei ali, raspando os R$2.000, né? O nosso limite máximo aqui do custo do celular, R$1.999. E é isso aí, pessoal. Esses três celulares têm excelentes câmeras, fazem excelentes vídeos. Não tem como a gente dizer qual que é melhor entre eles, tá? Porque os três são bem parecidos. Um ali tem a câmera frontal um pouco melhor. E também tem a questão de gosto por marcas. Mas qualquer um dos três fazem vídeos com muita qualidade. E é isso aí. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se tiver alguma sugestão, né? Quiser algum tema específico pra gente trazer aqui no canal, pode deixar nos comentários também. Já deixa o like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.